Oi gente, se você pensa que você já comeu a torta de frango melhor que você podia até hoje você tá muito enganado, porque olha gente, essa receita tá dos deuses você para tudo aí na tua casa e aonde você estiver, assiste o vídeo e logo em seguida você faz essa maravilha porque essa receita de hoje tem aquela massa bem sequinha, sabe assim, aquela massa assim quebradiça que desmancha na boca, é assim que ela é, e olha, é saborosa e ainda com aquele recheio de frango com muito frango, que a gente fica impressionado na hora que come, é bem daquele jeito que todo mundo ama e ainda gente, a receita é super simples da gente fazer, é só você seguir o passo a passo e logo você já vai poder comer essa belezura, vamos aprender? A gente vai começar usando 100 gramas de manteiga, ou então meia xícara eu tô usando aqui manteiga sem sal e ela tá gelada, aí é só a gente dar uma picadinha assim, olha e depois a gente já continua a receita aí é só a gente colocar aqui meia colher de chá rasa de sal duas xícaras de chá de farinha de trigo e agora a gente vai pegar essa manteiga aqui, olha, junto com a farinha e vai apertando, até ficar em pedaços bem pequenos assim, ó eu já esfarelei bem a manteiga, né, e fica assim, olha, parecendo uma farofinha, tá vendo? agora é só a gente colocar aqui um ovo batido aqui eu tenho ovo grande e duas colheres de sopa de água gelada e agora a gente só vai dar uma misturadinha sem ficar amassando a gente vai misturar bem sem ficar apertando muito gente, essa massa, ela é muito saborosa sabe, assim, muito, muito a massa tá pronta ela fica assim, olha parece esfarelada, meio espedaçada, né agora a gente une assim só aperta um pouquinho pra unir e a gente vai colocar no papel filme aí eu tô colocando aqui o papel filme na mesa, né vou colocar a massa ou então você coloca no saco plástico agora eu vou levar pra gelar eu já coloquei a massa aqui pra gelar na minha geladeira e olha, vai ficar ali por 30 minutinhos e aí, você já tá gostando aqui da receita? porque se você tiver, já deixa um super jóia aqui pra mim eu também queria agradecer a todo mundo que já se inscreveu aqui no canal que já ativou o sininho e também que sempre compartilha as minhas receitas então, olha, gente pega essa torta aqui que eu tô te ensinando e manda, vai espalha pra todo mundo que você conhece pros seus amigos, parentes que eles vão amar essa receita de hoje enquanto a massa gela a gente vai fazer o recheio aqui eu comprei 400 gramas de filé de peito de frango e aí eu cozinhei na pressão com 1,5 litro de água eu cozinhei por 30 minutinhos e agora a gente vai desfiar olha só, o frango tá bem molinho, né? você pode desfiar assim na mão ou então você pode desfiar na batedeira ou até mesmo com um garfo depois de cozido e desfiado o frango ficou com 260 gramas ou então com 2 xícaras de volume e agora é só a gente fazer o recheio e agora aqui na panela a gente vai colocar 2 colheres de sopa de azeite mas também pode ser óleo ou outro tipo de gordura meia xícara de chá de cebola ralada uma colher de sopa de alho raladinho e um quarto de xícara de pimentão verde picadinho ou então 4 colheres de sopa agora é só a gente dar uma boa refogadinha eu vou fazer isso aqui no fogo alto eu já refoguei bem, eu gosto assim olha, que pegue um pouquinho no fundo da panela, tá vendo? e agora eu já vou colocar o frango aqui dentro aí é só a gente colocar aqui 2 colheres de sopa de azeitonas verdes picadinhas uma colher de chá de sal aqui é tudo colher rasa meia colher de chá de pimenta do reino uma colher de chá de orégano uma colher de chá de açafrão e uma colher de chá de chimichurri o chimichurri aqui que eu tô usando ele é fácil de encontrar mas se você não souber o que é eu vou deixar aqui na descrição do vídeo bem discriminado pra você poder comprar aí eu vou colocar também 2 colheres de sopa de cebolinha picadinha e 4 colheres de sopa de salsinha picadinha e também uma lata de milho em conserva aqui você coloca sem a água aqui se você não gostar de algum tempero que eu coloquei ou algum ingrediente você pode dar o seu toque especial aí é só a gente misturar bem, né? e já fica pronto aqui eu vou dar uma misturadinha no fogo médio prontinho, gente olha que maravilha que fica tá vendo? agora é só a gente reservar porque esse frango tem que esfriar a massa já gelou aí é só a gente polvilhar farinha aqui na bancada pra poder abrir a massa ela é assim, olha bem quebradiça aí a gente coloca aqui, né? amassa um pouquinho assim pra unir aí a gente espalha de novo a farinha aqui, né? e aí já pode abrir e aqui eu tô abrindo um retângulo, né? porque eu vou usar essa refratária, tá vendo? você pode pôr numa assadeira onde você quiser e ela tem que ficar aberta no tamanho do fundo e um pouquinho maior, né? tá vendo? que dê pra gente fazer as laterais agora eu vou enrolar a massa aqui no rolo aí a gente coloca a travessa aqui na mesa, né? não precisa untar e aí é só a gente colocar a massa aqui sobre a vasilha é bem simples assim aí você dá uma ajeitadinha, né? com a mão e põe a massa aqui dentro é só ir apertando e onde você vê que a massa tá alta não tem problema você põe ela pra baixo assim, olha e vai ajustando eu já apertei bem na travessa, né? e aí se você ver que tem algum lugar assim que a massa não gruda nela mesma você vai pegar um pouquinho de clara, ó e vai passar ali assim, ó viu? é bem simples e agora, né? esse pouquinho assim de massa que fica pra fora da vasilha a gente vai cortar com a faca eu já cortei, né? e essa massa aqui que sobra ela é tão gostosa que você pode deixar aqui mesmo no fundo da assadeira ó aí a gente dá uma apertadinha, né? e vai pincelar aqui toda a massa com clara de ovo e agora que eu já pincelei eu vou levar pra gelar essa clara que você viu que eu passei na massa é pra proteger pra que o recheio não umideça a massa na hora de assar e eu já coloquei, né? atravessa aqui no meu freezer e vai ficar ali gelando por 10 minutinhos enquanto a nossa massa gela ali a gente vai fazer aqui uma misturinha de duas caixinhas de creme de leite quatro ovos um pacotinho de 50 gramas de queijo parmesão ralado meia colherzinha de chá de sal aqui eu coloquei colher rasa e um quarto de colher de chá de pimenta do reino a pimenta pode ser tanto branca quanto escura e aí eu vou dar uma batidinha aqui de um minutinho prontinho já ficou bem misturado e agora é só a gente colocar aqui todo o frango que a gente fez o frango que eu tô colocando aqui já tá frio aí é só a gente dar uma misturadinha, né? e colocar sobre a massa gente, esse recheio fica uma maravilha quando a torta ficar pronta fica puro frango agora é só a gente colocar sobre a massa a massa já gelou, né? e agora é só colocar ele aqui dentro viu que beleza? viu gente? que maravilha e agora é só a gente polvilhar aqui mais 50 gramas de queijo parmesão ralado prontinho agora é só levar pra assar já assou bem e olha que maravilha que ficou e aí é só se deliciar, né gente? além das receitas que eu tenho aqui no canal eu não sei se você sabe mas eu também tenho uma escola online e ali eu vendo um plano anual onde você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser e ali gente tem muitas aulas variadas de brigadeiros gourmet macarrons bolos da vovó panetones trufas ovos de páscoa tortas olha gente é uma variedade imensa tem bem casados também docinhos finos é bem legal aí é só você fazer a compra pelo meu site é isamaramansiocursosonline.com.br e ali você pode pagar ou pelo cartão ou pelo boleto e aí você já quer um pedaço? olha só gente que beleza de receita sentiu a textura da massa? que maravilha hein? gente é muito frango que ficou aqui muito e agora eu vou te mostrar né por dentro como que ficou essa maravilha olha gente que beleza aceita? e aí já quer um pedaço? gente essa receita é muito boa e essa massa aqui é bem sequinha e muito saborosa e aí já quer um pedaço? tá incrivelmente gostosão gente vou até pegar de novo porque tá irresistível um show você viu né que eu te falei ali que essa massa é um show gente e é por isso que eu já vou começar comendo bem ela de tão saborosa que ela é você acredita? eu sei que você acredita depois você faz que você vai ver que maravilha gente é muito bom e esse recheio de frango é incrível delícia muito boa e você percebeu né que a gente nem gastou tanto frango assim na receita só que depois que ficou pronta parece gente que a gente gastou um montão de tão boa que ficou e linda né ai ai só comendo de novo e é úmida sabe além de tudo o recheio tá úmido no ponto certo faz porque tá especial vezes dois e agora que eu já sei que você vai fazer essa receita olha só ela parece né gente um quiche né de tão lindo que ficou mas ai você chama do jeito que você quiser só que essa massinha aqui gente tá dos deuses e aqui no canal né a gente também tem muitas mas muitas outras receitas de tortas com diversos tipos de massa pra você fazer então gente não espera não já vai pra cozinha separa os ingredientes e já faz essa maravilha porque olha a gente torta assim é um show faz ai porque gente torta de frango é tudo de bom